O que é isso? O que é isso? Estou matando geral, vamos parar de matar. 25 barra 2 O que é isso? 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 Todo o mundo sangue Fala galera,ranquilidade,Bruno na área trazendo mais um vídeo para vocês E hoje aqui em Clima de Battlefield 1 Vamos trazer um jodinho aí de guerras antigas Esse jogo,é pra quem não conhece, o famoso Hero's Team birch Está 0800 ENESTINE, jogoちょ 3 É só baixar e jogar Então a gente tá jogando esse joguinho aqui, né, pra gente ter, assim, clima de Battlefield 1, né, galera. É um cenário de guerra antiga também. A gente vai dar uma gameplayada aqui, bonita. Gameplayada, eu ventei essa palavra agora, né. Isso aqui é estilo um conquest, né, guys. Vamos tentar tomar essa brava aqui, ó. Mas vamos nos posicionar, que a gente tá com uma arma de luneta. Se liga como é que a gente vem, ó. A gente vem assim, um de lunetão, ó. Tem vagabundo lá, tá ligado. Ó lá, ó lá embaixo, velho, ó. Não precisa pegar, ó. Ó, acertei, ó. Acertei o vagabundo lá, tá ligado. Ele peidou, hein. Ó, ele peidou. Então, acertei o maluco lá embaixo. Não deixe de deixar aquele lá, aquele boladão, né, galera. Dá aquela moral, dá aquela compartilhada. Então vamos ver como é que a gente vai fazer aí pra gente... Ó, o som desse jogo já está alto, hein, galera. Não sei se a minha voz tá saindo baixo. Ó, a Bia e o Mogo tão pegando uns cabravos ali, mano. Vamos rushar pra cá, tentar pegar esse setorzinho daqui, mano. Isso aqui é estilo conquest, tá ligado. Estilo conquestzão. Tinha um maluco aqui, acho que ele deve ter morrido. Tão pegando a Bia, em algum lugar, mano. Esse cara aí, ó, o cara ali, ó. Ó, tomou dois nas quartas. Tomou dois nas quartas, ficou caído por lá mesmo. Não avistei mais ninguém. Ó, aqui. Aqui, ó, teu vagabundo aqui, ó. Ó, outro só quer caroçado. Mas se é só assim, o meu filho de um vai ser seu caroçadão assim, mano. Tá ligado, mano? Vai recarregar o fuzil ali, ó, sem munição. Vai dar recarregada aqui. Delícia. Ó, vamos ver se a gente vê mais o vagabundo por aqui. Cadê os caras? Vamos ficar defendendo aquela C ali, ó. Vagabundo botar a cara, ó. Tem que ter cuidado com os caras de snipe. Ó, tomei tiro, tomei tiro. O cara de snipe lá embaixo. O cara de snipe tá ali na janelinha que eu vistei. Tá ali na janelinha, vou pegar ele ali, ó, conseguir esquivar do tiro dele. Ó, tomei de baixo, tomei tiro de baixo. Tomei tiro de baixo, tomei a dama, hein, guys. Tomei a dama, vou tomar, vou morrer. Vou acabar morrendo, viado. Acabar morrer, tomei tiro lá de baixo também. O bagulho tá doido. Vagabundo falando na Steam pra cacete. Daqui a pouco eu vou ficar offline, hein. Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, pagamos outro. Cadê o carrinho? O carrinho lá, ó. Acertei. Acertei o piloto. Que isso, mano. Arranquei a moliga do piloto. Olha aqui. É amigo, é amigo. Deu uma mitadinha agora. Fico com munição, tomando chia, tomando chia, hein. Cadê os caras? O cara tá largando o aço aqui, mano, de algum lugar, mano. Só que eu não sei onde ele tá. Tem cara aqui dentro também, da B. O bagulho tá doido, hein. Queirozinha não é de graça, cara. O cara ali dentro. O cara de besteira ali, ó. Tá ali dentro. As potas eram ali dentro, mano. Ai, tomei. Tomei, tomei. Vê se eu consigo buscar ele, mano. Se eu consigo buscar ele. Sei lá. Acertei ele, errei ele. Opa. Ritei, ritei. Bota a cara. Troca comigo, troca. Troca, parceiro. Peio da não. Ah, me matou, mano. Se liga o que eu vou fazer. Se eu não morrer aqui. Faz isso não, faz isso não. Se eu não morrer aqui, eu vou tentar atravessar pra cá. Se liga, mano. Tentar flanquear eles por aqui agora. O cara tá vindo de caminhãozinho. Se liga. Vou tentar flanquear aqui por cima e pegar eles, hein, mano. Tá muito maluco ali. Dei a miada em dois. O Daniel alcançou. O Daniel alcançou, hein. Ó o cara ali, ó. Ó, esse foi pra vala. Esse foi pra vala. Tomou na caroça essa daqui, mano. Vou pegar o Pix por aqui. Conta o cara ali, ó. Ó, outro. Matei outro. Matei outro. Que isso? Que isso? Matei geral agora, mano. Recarrega, recarrega. Recarrega, tem outro ali. Recarrega, tem outro ali que eu avistei. O boneco bugou. O boneco bugou, que que é isso? O boneco bugou na hora errada, mano, mano. Tem um cara ali, ó. Tem outro ali também, ó. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui. Ó, volto lá, 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 lá. Que isso? Não morreu esse cara, velho. Comecei a tomar uma pasada aqui, mano. Comecei a tomar uma pasada, hein. Uma pasada, mas aí. Matei ali geral, mano. Matei outro ali, cadê o outro? Outro cara ali, ó. Um. Outra cara assada. Deixei ele com um de HP, galera, ó. Um de HP que eu deixei o vagabundo, ó. Só pra mim, ó. Guerra sim. A guerra vai ser estilo assim, BF, mano. Se não tiver arma automática, o bagulho vai ser assim, ó. Pegou a bike, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir, ó. 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 Acertei. Acertei o tirão nele. Tô com medo de tomar uma pasada aqui, velho. Outro ali, ó. Ó, matamos o outro. Vamos ficar só daqui pescando. Vamos ficar daqui pescando, galera. Vamos ficar daqui pescando. Vamos defender a nossa base ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar um pixel por aqui. O amigo tá pegando a C. Dando uma serrada aqui por trás, aqui da base de bike. De bikezão mesmo. Bola down, hein. Pegamos esse camelinho aqui. Vamos incursionar por trás. Vamos tentar flanquear além das linhas inimigas. Já viram aquele filme? Além das linhas inimigas, mano. É agora, hein. Vamos ver se o vagabundo não me vê aqui. Eu vou desembarcar esse camelo aqui, ó. Vou desembarcar do camelo pra cá. Olha o cara ali, ó. Ó. Primeiro já foi pra vala. Primeiro foi flanquear. Não vem ninguém. Recarrega o fuzil. Recarrega o meia-dois. Vamos ver se a gente consegue avistar atrás dele. Olha, ó. Ó, outro pra vala. Esse a gente vicha mais, hein. Tem mais ninguém, não? Não vê. Vamos flanquear. Vamos flanquear mesmo. Se consegue ver alguém. Não vimos ninguém. Pegar as daqui. Se consegue matar o vagabundo daqui. Aqui é a base deles? Eu não sei, mano. Ó o cara ali, ó. O maluco tá ali. Tem cara aqui. Eu não sei se isso aqui é a base dos caras. Eu não tô ligado. Vamos recarregar. Não vimos ninguém. Recarrega o fuzil, tá ligado? Perdemos a alfa, mano. Ó o cara aqui. Outro aqui, ó. Ó. Matamos outro. Vem um cara passando ali, hein. Ó o vagabundo lá. Ó o cara de camelo lá. Não peguei. Não peguei. Não peguei, mas a gente matou outro. Vamos ruxar aqui pra trás, então. Vamos voltar aqui, ó. Mas é uma flanqueada. Acho que eles nascem ali, ó, maluco ali. Vamos acertei ele, hein. Ó, outro aqui, ó. Tá cheio de cara, mano. Tá cheio de cara. Os caras nascem aqui, viado. O maluco lá, ó lá. Pegamos a luneta nessa arma aqui, mano. Ó o cara ali, ó. Falei com a melinha ali, o cara ali, ó. Nem atirar nesse agora, mano. Vou atirar nesse cara aqui. Agora vamos ruxar pra lá. Vamos ruxar pra cá, mano. Vamos ruxar pra cá. Eles tão dali, mano. Os caras tão daqui, tá ligado? Muito maluco. Ó o cara ali. O cara esgotou ali. Ó o que que delícia. Ó. O cara não morreu, mas recarrega o fuzil. O cara aqui. O cara aqui, viu. O cara entrando fugir. Pode não, pode não. Pode não, parceiro. Pode não com o bagulho tá doido. O bagulho tá doido pra tu aí. Vamos recarregar. Carrega o fuzil. Carrega o fuzil. Você abaixa. Tamo matando geral, hein, mano. Tamo matando geral. Cadê os caras? Ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Isso. Já morre. Cada bike morre. Eu tô lá. Ó, ó, ó. Que isso? Muito. Muito, mano. Você nem quer uma tira, mano. Tá cheio de cara ali, gás. Tá cheio de cara, gás. Recarrega o fuzil. Recarrega o fuzilzão. Vai. Pô, não morre. Não morreu. Quase, quase. Cara, aqui é baixada. Papai matou todo mundo, parceiro. Vai, vai. Recarrega o fuzil. O ruim é isso aqui, galera. Tem que recarregar uma toda hora, tá ligado? Ó, o outro lá. Vai pegar a bike não, hein. Vai pegar a bike não, hein. Isso aqui, ó. Que isso? Cheio de cara, galera. Aqui, ó. Tá aqui a muninha dele, ó. Muninha dele aqui, galera. Tem que ter munição só. Aqui, ó. Que isso? Matando geral, galera. Tamo matando todo mundo. Outro carrinho lá. Agora o bagulho ficou doido. E finalzinho tá frenético desse jogo. Tem cara aqui. Cadê o cara? Tem muito cara, mano. Dá uma ruxadinha de leve pra cá, ó. Não, vamos esperar um pouquinho. Guerra sim, guerra mesmo. Guerra antiga vai ser assim. Acho que o jogo, mano. Outro cara ali, ó. Vistei outra ali, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, hein. Tem cara aqui, hein. Aqui, ó. Snipe, ó. Snipe. Foi outro pra vala. Foi outro? Morreu não, mano? Então vai pra vala. Vai pra vala. O bagulho aqui é doido, mano. O bagulho aqui é sempre fran... Ih, cara ali, mano. O que tá ali, ó. Tô de loneta, parceiro. Bota a cara. Vem, vem. Troca comigo, vem. Não pode perder muito picos pros caras, tá ligado? Ele tá ali. Ele tá abaixado ali, hein. Tá ligado? Ele tá abaixado ali, tá peidado, hein. Ó, ele tá aqui em algum lugar, esse maluco, hein. Acho que ele morreu. Não tô conseguindo ver os malucos. Cadê os caras? Botei a subir. Vamos dar uma subida pra os caras aqui, ó. O bagulho tá doido, mano. Matamos muito aqui, galera, agora. Matamos muito, mano. Aqui, ó. Até aqui, hein. Não cheiro. Cadê os carros? Não cheiro aqui. É isso. É o roupifário dessa arma. Não, mano. Eu reaparei essa. Recarrega com o vestido também. Ai, vou morrer. Jogaram nele. Jogaram nele. Jogaram nele. Jogaram nele. Pô, tô sem pix. Tô sem pix pra pegar. Um cara aqui no meu lar. Que isso? Mitei, mano. Mitei, velho. Recarrega, recarrega. Rápido. Recarrega, garotão. Vai. Vai, tem outro subindo aqui, velho. Tem outro subindo aqui, ó. Tô matando todo mundo, velho. Que isso, mano. Tô matando geral, mano. Vamos parar de matar, não, mano. Vamos quanto essa parada? 25 barra 2, mano. Olha os caras, mano. Guerra aqui. Ai, eu tô ali. Jogou a nele em mim. Corre. Matamos outro. Ai, ai, os caras... Ué, outro a nele, mano. Outro a nele. Outro a nele. Tô meio neidado. Tô tomando neidado tudo quanto é lugar, mano. Os caras tão puto comigo, meu mano. Vamos flanquear. Vamos flanquear. Aqueles são ruins. Vamos flanquear. Aqui, ó. Tem cara aqui, né. Aqui, ó. Mataram agora o papai, mano. Me tamo nesse final, galera. Matamos geral. Tamo quanto, guys? 26 barra 3, mano. Pegar o camelino. Tinha veículo, mano. Aqui, a gente pega o camelino. Tem cara aqui, hein. Aqui, ó. Que que o mano... Não mata, não mata, não. Vai, vai, vem. Vem, vem. Vem que eu tô abrindo o pico contigo. Vem, mano. Peidão, mano. Disputa comigo, mano. Esses caras são muito peidão. A gente não disputa com o papai, não, mano. Isso. Tu não vai mirar mais rápido do que eu, não, rapaz. Tu não vai mirar mais rápido do que eu, não. Tem quatro caras aqui, ó. Quatro x1, hein. Olha lá. Olha ali. Vocês vão ver quatro x1 ali, ó. Fica no maluco ali. Não é. Tem cara aqui dentro dessa cabana, mano. O cara aqui, velho. O cara ali. Isso. Matei esse também. Tem seis malucos aqui agora, mano. Olha isso. Seis x2, mano. Tá no pico isso aqui, ó. Tira a pixar, hein. Opa. Já era. Já era. Vamos morrer aqui ainda. O cara jogou a granada. Vamos morrer. Vamos morrer. Pula, pula, mano. Pula. Sem manição ainda. Vamos entrar com o pico isso aqui aberto. Não peguei. Tem que sair fora, mano. Tem que sair fora daqui. Aí. Acabou. Então é isso aí, guys. Acabou a partida. Fiz uns 35 barra não sei quanto. Deixa eu ver o quanto eu fiz aqui, mano. Close Windows. Então tá aí, galera. Olha aí. Placazinha é 35 barra 6. Jogando com essas armitas aí. Espero que você tenha curtido esse game aí, né. Esse sabadão sabe como é que é jogando diferente. Deixa aquele like. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E valeu, galera. É nóis. Get the fuck out. E valeu, galera.